Culto das Crianças Se o mundo tivesse o olhar das crianças, como ele seria? Crianças, se fôssemos chamados por Deus, assim como Deus chamou o profeta Jeremias, o que poderíamos fazer para deixar o mundo mais bonito? Melhor? Eu posso fazer algodão doce Ajudar a natureza Crianças, se fôssemos como a Moz, que saiu por todos os lados ensinando as pessoas a viverem os ensinamentos de Deus, o que poderíamos mudar no mundo para que ele fosse um lugar melhor? Crianças, se fôssemos como a Moz, que saiu por todos os lados, o que é o que vira, o que vira, a gente tá vendo o que vira, que vira e a gente tá vendo o que viram de vida, a gente tá vendo, o que vira e a gente tá vendo, a gente tá vendo, o que vira e a gente tá vendo, Passos de Amoz. A grandiosidade das crianças participando da campanha Vai e Vem. Ah, esse é o meu cofrinho. Eu vou encher ele de moeda. Crianças, temos um compromisso em espalhar alegria por aí. Crianças, temos um compromisso em espalhar alegria. Feliz, é justiça e bom com as pessoas. E eu vou beber, né? Também, quando eu venho com meu irmão, é bem legal. É, cada um de diferentes, ajudar as pessoas. Eu quero te fazer brincadeira. Excelente! E no domingo, de ação de graças, foi lindo! Elas expressaram gratidão a Deus, bem assim. Pela saúde da minha família e da saúde dos meus amigos. Ao formato de bebidas, o amor de mim, o amor de mim, o amor de mim, o amor de mim, o amor de mim. E também, a minha família. A família. A família, a nossa saúde. Eu vou agradecer. Eu vou agradecer a todos os meus amigos, que eu amo. Eu vou agradecer a toda a família. Por todos os meus amigos. E não por último, aprendemos também, sobre a parábola do semeador. Crianças, vamos cantar? Um, dois, três, um. Meu marco é pequeno. E eu, dois, três, um. Amém. 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 Muito bom, gente! Então disse Jesus Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhante a elas Pai nós que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdomos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto